E no mês das crianças, um espetáculo que está em cartaz na capital faz a alegria da garotada. Afinal, quem não gosta dos personagens da Disney? Eles se apresentam até domingo em Porto Alegre. É a última cidade brasileira que recebe o Disney Live neste ano. O show de talentos do Mickey reúne toda a turma dele. Minnie e Donald Pateta embarcam em uma grande aventura. Música, dança e alegria devem embalar o público. Eles querem organizar um show de talentos, mas aí eles encontram a seguinte questão. Quem vai participar desse show? E aí que eles resolvem percorrer o mundo inteiro e vão encontrar outros personagens que o público também já conhece e adora. A Cinderela, o Tigrão, os personagens do Toy Story. E serão justamente eles as estrelas desse show de talentos. O Disney Live já passou por nove cidades brasileiras. Porto Alegre é a última. Daqui os artistas embarcam para a Argentina. Até domingo, os fãs dessa turma poderão ver de perto os personagens. Em todas as cidades, desde a estreia, o carinho do público foi muito grande. E estar encerrando essa turnê em Porto Alegre, eu acho que a expectativa é muito grande. Música, e aí Música, e aí Música, e aí